e agora vamos falar do segundo ponto aqui, esse vídeo vai ficar gigantesco mas eu queria falar um pouco de PROAC então explica pra galera primeiro o que é o PROAC rapidamente, depois vamos falar como é que foi a sua inscrição, o que você decidiu participar como foi você montar o projeto sim o PROAC é um projeto da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo que premia que fomenta a produção cultural dentro do Estado e tem diversas linhas pra circo, dança, exposição poesia literatura uma delas é história em quadrinhos eles premiam um número variado de projetos em 2009 foram 14 premiados mais de 200 inscritos sempre de São Paulo porque é da Secretaria de São Paulo exato você precisa ser morador de São Paulo pelo menos dois anos e aí dentro do edital você tem as coisas que você precisa entrar tem 50% dele para o pessoal do interior porque ele precisa a ideia é que isso vá para todo o Estado porque São Paulo é muito grande tem muito denso tem muita gente muito denso e você precisa você está fora do Estado então meu esse dinheiro precisa ir para todas as partes do Estado então no ano que eu ganhei em 2019 foi diferente de 2018 em 2017 eu ganhei o Transição na época eles premiavam com 40 mil para produzir o quadrinho e nesse ano que eu ganhei de novo 2019 era até 60 mil reais então você tinha que fazer o orçamento e mostrar para eles e dentro desse orçamento precisava estar previsto todas as coisas eu tinha previsto uma história de 90 páginas e a história ficou um pouco maior um pouquinho maior mas o dinheiro ficou maior é a gente não está tendo que lidar com essa questão aí e é por isso que foi bom eles terem estendido o prazo por causa da pandemia por causa que isso deu tempo de eu me planejar e arrumar e arrumar a minha minha situação financeira para poder produzir isso e cara é muito legal fazer as coisas com o Proac porque são pessoas interessadas que a cultura seja produzida que aquilo que você se propôs a fazer seja realizado uma coisa que a gente vê eu acho que nenhum ramo da cultura de forma privada o único lugar que eu vejo que está querendo produzir conteúdo nacional de artista nacional é eu já falei é uma coisa muito gangster que vocês estão fazendo agora agora ela está fazendo uma coisa que eu não vejo entendeu é investir em histórias autorais com autores nacionais com não é fácil e eu imagino que não seja porque as únicas pessoas que estão fazendo isso se não é o Maurício de Souza está importando autor estrangeiro de obra já terminada é outra lógica não que seria mais fácil ou mais difícil ou melhor ou pior mas é outra coisa é outra coisa e assim e aí o que acontece com o PROAC que é uma coisa que eu aconselho as pessoas a fazer o PROAC tem um roteiro para você escrever o projeto entendeu você precisa fazer um resumo do projeto falar sobre o que ele é você precisa justificar o projeto qual que é a relevância desse projeto entendeu porque que você acha que é relevante precisa fazer sinopse precisa fazer um argumento você precisa é é colocar três páginas é é finalizadas da história que você está fazendo é falar todas as pessoas que vão estar envolvidas fazer um orçamento é é uma coisa profissional entendeu porque você está fazendo uma proposta você não está chegando com um quadrinho fechado entendeu falando eu tenho essa ideia e é isso que eu acho que a maioria dos autores não sabem fazer entendeu que é assim eu tenho essa ideia ela é linda na minha cabeça eu eu tenho esse trabalho que é que é muito bom eu sei desenhar eu escrevo isso que é é muito legal mas eu não consigo traduzir isso para outra pessoa entender entendeu eu não consigo fazer cara eu recebo isso direto na Guará pessoas que falam assim uma ideia incrível tá mas e aí você consegue fazer essa ideia funcionar entendeu eu não sei não sei você não mostrou o PROC é isso você tem que provar para eles não só que você tem uma boa ideia um bom trabalho mas que você consegue fazer daquela ideia um bom trabalho isso exato mas não é só isso é porque algumas das questões que eles levantam para você por exemplo resumo sinopse e argumento se uma pessoa está escrevendo isso e não não tem experiência ele vai repetir ele vai repetir a informação nas três coisas e as três coisas são diferentes entendeu você não vai escrever na sinopse no argumento sobre o cenário do mundo onde você está escrevendo entendeu sobre os personagens você precisa isso tudo tem um resumo para você falar a história é sobre é sobre amizade sobre isso sobre aquilo e aí é que é o ponto de você ter uma história um pouco mais madura uma história que você já trabalhou ela já está martelada ela tem uma forma porque e é onde eu estava te falando quando você tem uma ideia você acha ela demais você ainda não sabe sobre o que ela é entendeu muitas vezes a galera vem falar para mim eu tenho essa ideia é sobre essa aventura esse cara que vai passar por esse castelo e vai fazer tal coisa que ele me fala um compilado das cenas que estão acontecendo mas ele não me fala sobre o que é a história entendeu eu recebo isso direto sacou e aí cara e é esse o exercício que você faz quando você monta um projeto para o AK entendeu é você olhar a sua história e descobrir que você não está falando sobre um personagem que está subindo num castelo você está falando sobre um personagem que ele sobre amor ou companheirismo ou e geralmente são coisas pelas quais você está passando na sua vida entendeu você meditando sobre isso e tudo bem se você quiser fazer uma uma tipo uma aventura que é só uma aventura é só galhofa aí tudo bem você escreva isso mas entenda sobre o que é porque quando você entende sobre o que você está escrevendo cara isso engrandece a história que você está escrevendo entendeu mas facilita até de você que leva a história né exato mas a decisão dos personagens fazer mais sentido faz o rumo que as coisas estão acontecendo fazer mais sentido o seu final fazer mais sentido é porque às vezes é às vezes você assiste um filme alguma coisa te incomoda ou lê um padrinho alguma coisa te incomoda você não sabe o que que é mas é que ou os personagens estão estão indo de encontro ao tema ou o tema está saindo dos plot da sua história ou alguma coisa não está acontecendo direito tem um isso interessante e é importante você saber sobre o que amadurecer essa ideia um pouco e essas perguntinhas esse roteiro do PROAC faz você pensar é difícil de escrever entendeu e eu preciso começar a fazer esses textos um pouco antes de eu escrever porque acabo sempre escrevendo dois três dias antes do término do prazo eu começo a escrever e aí eu acho que até para quem mesmo que não tem interesse ou não tem condição ou não pode na noite de São Paulo talvez pegar o modelo do PROAC e tentar estruturar a sua história nele é um exercício interessante para você se entender para você fazer sentido na sua cabeça o que eu quero da minha história ele vai te fazer perguntas pertinentes entendeu exato isso é preciso de entender você não pode repetir a informação entendeu não é a mesma coisa diferentes logline e argumento e sinopse e storyline é diferente tá cor não é legal e para quem curte São Paulo fique atento no PROAC inclusive esse ano teve uma quantidade recorde de inscritos eu não sei quanto foi mas foram muitas centenas assim tá ficando acirrado o que é muito bom né mais qualidade vai sair dali eu acho que vai ser legal e o meu sonho é um dia fazer PROAC eu não posso porque eu sou do Rio um dia quem sabe a gente vai ter um PROAC aqui no Rio mas você é exato mas você não pode ser proponente mas você pode fazer parte da equipe é mas aí eu preciso ter um BROTHER em São Paulo exato é pois é aí galera de São Paulo aí vamos conversar pode São Paulo a gente pode conversar pronto pronto depois a gente manda um contatinho e o terceiro tópico eu acho que vai a gente entrar agora a gente até falou um pouco disso já antes mas é sobre essa questão da relevância cultural da coisa sobre a gente tratar de racismo tratar de de enfim família tratar de relações familiares relações políticas acho que é a palavra na verdade que é uma questão que não é só família o atrito é um atrito político o atrito de convicções e são todas questões muito delicadas de você falar a primeira coisa que eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo vai pensar é tem um cara branco editado por um maluco branco falando de racismo como é que funciona isso como é que funciona isso primeiro você precisa ter um pouco de responsabilidade daquilo que você está falando entendeu e você precisa achar qual é a perspectiva da qual você pode falar tem uma frase também que é o seu lugar de fala qual que é o seu lugar de fala dentro desse tema entendeu no fundo racismo é um pano de fundo da história que eu estou contando entendeu eu estou contando uma história é aquilo que o Jefferson falou isso não vai resolver a questão é racismo é um pano de fundo entendeu é só e é muito complicado de falar isso porque quando a gente vai falar sobre o que é essa história a gente acaba falando sobre isso entendeu sobre os temas que são pertinentes a ela e focando muito sobre isso sabe quando no fundo é a história do pai do filho e da neta é família é família agora ainda assim você precisa honrar o seu tema e no caso do do Crisálida ele é ele é muito atual eu não esperava que 2020 fosse acontecer do jeito que aconteceu e 21 está vindo igual e acho que 22 vai ser sei lá pior ainda vai ser as coisas estão escalando é pronto para um para um ponto onde alguma coisa vai acontecer entendeu é e com relação a esse ponto da da responsabilidade do tema e da importância se você estiver escrevendo uma história que tem muitas histórias que tem a pretensão de salvar o mundo e no fundo isso é só é um pouco de arrogância sabe a minha história ela não ela é sobre isso aqui tomara que te faça pensar é tipo isso exato exato é sobre isso aqui ela tem um tema relevante não dá para negar e por causa disso é uma obra que eu achei que ia ter 90 páginas eu planejar fazer 90 páginas eu acabei transformando em transformando eu acabei trabalhando ela de uma forma muito mais delicada por esses motivos principalmente porque eu entendia mais sobre aquilo que eu estava falando entendeu você via que não tinha como só contar só superficialmente sobre aquela coisa exato seria um desserviço só só passar arrasante naquela linha exato e cara é é muito complicado isso às vezes eu fico pensando por exemplo quando eu fiz o processão eu estava passando uma feira de quadrinhos eu estava produzindo aí eu chegava numa banca o cara com os gibis assim eu estava vendo sei lá história o cara no espaço muito da hora e aí a gente começava a falar eu meio proac eu estou fazendo uma história e aí eu vinha falar sobre o que que é a história é um faroeste místico no cangaço da década de quinta e cara era batata a primeira coisa que os caras falavam ah eles gostam de premiar coisa de cangaço né tipo complicado eu ganhei um projeto aí então com uma história de cangaço tipo é o cenário só sabe mas mas isso denota algumas coisas por exemplo o proac ele tem uma função social duas funções sociais que é formar produzir a obra e fomentar o artista a outra é dar um retorno social entendeu é que eu nem falando sobre isso mas é uma coisa que vale falar é tem que ser partida um retorno social exato esse retorno social pode ser sobre um agradecimento pessoal uma viagem de autoconhecimento entendeu interna que a pessoa vai se descobrir ou é um retrato da sociedade ou é um conflito de gerações que é importante é um e assim cara eu nunca vi é um lugar que que abrangesse mais temas do que o edital do PROAC é tudo muito diferente uma coisa da outra todas as elas têm mais ou menos a sua cara entendeu é é Darkside ela vai mais para aquela linha deles é o Inno vai mais ou e vocês também tem a cara de vocês é e e nesse ponto também é importante você ter editais que fomentem as várias facetas da sociedade que tenha esse todos esses retornos né é isso trazer eu acho que o legal do do Cris Alida é é que ele é um quadrinho que e aí uma opinião minha e ela só seu prazo eu acho que ele é uma conversa com o leitor ou não leitor de quadrinho só o cara que acha bonito tem muita animação ali eu vejo um pouco de traço de animação ali até foi o que você faz né então se eu mostrar sua manáquia para o meu pai ele achar bonito seria ler não sei se ele ah muita história de porrada e de ação mas talvez o Cris Alida vai olhar interessante vou dar uma chance entendeu então a gente tem duas coisas acontecendo aí primeiro a gente pode conseguir novos leitores o que eu acho que é importante para a Serna Nacional ficar precisando a gente tem muito autor muita produção e pouco leitor né exato mas um outro é que a gente vai talvez conseguir leitores que são leitores que não pegariam outra coisa para ler quanto quadrinho você conhece que você consegue pensar assim vou dar para o meu pai de presente meu pai que tem 60 anos tem 70 anos tá ligado quantas histórias você fala assim não isso aqui ele ia gostar de ler ou seria bom ele ter lido tá ligado não sei nem se é o caso de ele gostar de ler mas assim ele devia ler isso é verdade é verdade então eu acho que a gente vai chegar numa fatia da sociedade que que não não talvez não lê esse quadrinho e não falaria desse tema e esse quadrinho talvez possa conversar com essa pessoa e vai fazer essa pessoa pensar um lado da coisa que talvez ela não pensasse e tá aí tá aí tá com o social da coisa com o social do crisálido tomara tomara também tomara tomara que chegue nesse eu escrevi com as melhores das intenções e é isso veremos o resultado tô animado cara eu acho que eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisas isso já tá gigantesco o Kazian deve ter cortado em partes inclusive valeu Kazian é nóis mas a entrevista foi uma só se tem alguma coisa alguma considerações finais é deixa eu pensar que eu tenho a gente tinha uma coisa que eu queria falar que é é tem uma palavra que que virou é uma palavra feia é esses últimos tempos que é política é e no fundo tudo é política todas as relações são políticas mesmo na nossa família assim é a gente pode não é não concordar com os nossos pais ou concordar com os nossos amigos e ainda ser amigo deles é todas as todas as decisões que a gente toma assim elas são políticas é tipo não é não é por causa que elas 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 criam políticas para as pessoas mas das nossas relações quando a gente decide não conversar sobre temas ou criar alguns dogmas ou criar alguns tabus é é essas coisas o que acontece que a gente nunca deixa de sentir e pensar e avaliar essas coisas política não pode ser uma uma palavra feia e não pode ser torcida de futebol entendeu você no final o importante é o diálogo entendeu não é se você não estiver dialogando se você não puder entender o que o outro está falando se 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 só as suas convicções são importantes aí a gente tem os problemas que a gente tem hoje porque é o que está acontecendo que eu vejo se eu pudesse ser um pouco demagogo que é o problema que a gente tem hoje é resumir as coisas de um jeito só e pronto se a gente solucionar isso acabou o problema do mundo não é mas o diálogo é é um bom é uma boa é um bom ponto de partida pelo menos é um bom ponto de partida entendeu é e e e e a empatia né a gente precisa entender o que o outro está falando é isso então gente é se esse papo te convenceu compra que zálida está em pré-venda na amazon está lindo o livro está com essa impressão em azul maravilhosa 240 páginas tem um prefácio maneiro mostro na camisa tem um prefácio maneiro tem um texto no finalzinho bem legal também do próprio Vinícius falando sobre sobre o tema e tudo mais está lindo gente é um quadrinho que eu eu boto sé que ele vai fazer barulho tá é se esse vídeo não te convenceu compra mesmo assim e prova que a gente está errado é isso aí é isso aí vai ver tem um monte de furo tem um monte de furo é é isso aí gente então é isso obrigado Vinícius pela presença eu tenho que fazer mais vídeos assim lá no canal gente eu tenho que fazer mais entrevistas é que eu não tenho tempo mas eu tenho que fazer mais eu vou fazer eu prometo tá é isso então curte comenta quando você se inscreve comenta quando você já sabe leiam Crisálida sigam o Vinícius nas redes sociais ele é meio ermitão das redes mas sigam ele lá é verdade e me sigam também se você não segue ainda e é isso aquele abraço valeu Vinícius valeu tchau 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 tchau